Música Namastê, nesse terceiro vídeo da série Home Office a gente vai falar um pouco sobre desde quando esse mundo de trabalho que a gente vive hoje é o normal Bom, do ponto de vista histórico esses últimos talvez 200 anos aí que a gente está acostumado à ideia de trabalhar longe de casa não exatamente trabalhar em casa, mas trabalhar longe de casa começou a existir minimamente com o advento do trem antes disso, com o cavalo cara, você trabalhar longe de casa, você até ia mas assim, você não voltava no mesmo dia então, principalmente com, digamos assim a massificação do transporte via petróleo, ou seja, carro e ônibus bonde já foi de alguma forma isso mas a gente pode considerar que de 1820 para 2020 principalmente de 1920 em diante as pessoas começaram a ter a possibilidade de trabalhar bem longe de casa bem longe de casa é você passar meia hora, 40 minutos, 2 horas para ir e voltar no teu dia e uma coisa que na geografia se chama urban sprawl é você ter um espalhamento das metrópoles de tal forma onde a pessoa mora na periferia e pega o trem e vai trabalhar no centro lá no Rio de Janeiro tinha gente que acordava 4 da manhã para pegar o trem lá de São João de Meriti para chegar em Copacabana 6, 7 da manhã e sair de Copacabana que é, digamos assim, um polo de lugar que precisa de gente para fazer serviço doméstico e tal sair umas 4 da tarde para chegar 8 da noite em casa de tanto que tinha que pegar um transporte, etc e tal então a gente, pelo menos no Brasil desde 1950, tem um contexto urbano onde o deslocamento, principalmente do que a gente chama de classe trabalhadora está calcado no consumo de petróleo e é isso aí então foi petróleo, eletricidade e elevador que permitiram que as cidades verticalizassem e fizessem com que houvesse uma grande concentração de pessoas morando longe do trabalho e tendo os trens para, ou os ônibus, no pior dos casos, mas teoricamente os trens para fazer esse deslocamento em massa diário de populações que trabalham muito longe do lugar onde moram esse modelo, digamos assim, atende muito bem os interesses de uma indústria que quer vender muito petróleo e tal e a gente passou a achar isso normal porém, do ponto de vista prático, o que acontecia num ambiente fabril onde se você não estivesse lá com a tua mão na máquina de tecelagem ou se você não estivesse lá em um equipamento industrial aquilo ali não tinha automatização suficiente para ficar fazendo sozinho ainda existia a necessidade de botar esforço humano para controlar aquelas máquinas hoje em dia isso já não é tanto assim o problema é que essa mentalidade, digamos assim, do carvão e da máquina de vapor da máquina de tecelagem, tal como a gente aprende no livro de história lá do que a gente chama de revolução industrial, etc. ela foi replicada para um modelo de escritório pós computador que não faz o menor sentido que não faz o menor sentido porque primeiro as pessoas não necessariamente precisam estar tão perto em estação de trabalho e segundo porque o nível de contato e da necessidade de todos os trabalhos estarem sendo feitos juntos é muito menor do que num lugar onde tem a fábrica pitando que nem na música do Novo Rosa e na hora que apita, você tem que ir comer na hora que eu apito, apita, você tem que voltar do almoço, etc. mas esse sino ficou introjetado nas escolas e com a história da hora do recreio, etc. é um sistema fabril de organização social na década de 70, 80, 90, por várias razões outras empresas, principalmente com o advento da Califórnia causando, por vários sentidos os sistemas de trabalho começaram a ser questionados e empresas como a HP e outras começaram a um treco chamado home office isso, gente, existe desde a década de 90 e cada vez mais o objetivo era que as pessoas só fossem no trabalho para ter momentos onde as reuniões eram importantes porque ficar fazendo reunião por telefone e eu não sei se vocês lembram disso tinha aqueles aparelhos gigantescos de telefone que você botava mais de uma pessoa na chamada era um negócio fantástico por telefone e aí começou a ter essa ideia de você conseguir que era, na verdade, o part office você trabalhava uma parte em casa e você trabalhava uma parte no escritório onde você ia no escritório para fazer reunião isso diminuía bastante os custos das empresas e estações de trabalho na medida em que o computador doméstico se tornou mais acessível e a internet conseguia fazer com que você mandasse e-mail e etc. para você ficar trabalhando uma parte do tempo em casa então, nesse contexto a gente foi introjetado ao sistema Fabril onde você entra no trabalho às sete da manhã ou na escola o que você preferir, tanto faz tem o horário do primeiro intervalo ali por volta de nove e meia, dez horas que seja, toca o sino do recreio porque deixar as crianças sentadas de sete é meio de uma tarefa um pouco impossível aí, meio-dia, toca um outro sinal você vai almoçar uma, uma e meia, toca um outro sinal você volta para dentro de sala se você está fazendo o horário integral ou você volta para a escola cinco da tarde, toca outro sinal que é a hora de buscar as crianças na escola que acabaram o horário integral e etc. então, esse contexto de que a gente chama de normal hoje em dia ele vem de uma formatação Fabril ele passou por uma formatação escritorial só que quando começou a ter internet computador doméstico o PC, né essas coisas começaram a ser questionadas pelas empresas porque, a princípio, não era realmente necessário era só a extensão de um mesmo paradigma que tinha um contexto em 1820 mas em 1980 já não era tão necessário principalmente em 1990 e em diante só que nesse contexto as pessoas ainda estavam muito treinadas a ideia de tomar café da manhã antes da fábrica ou assim que chegava na fábrica dependendo se você, tipo trabalha numa empresa como faxineiro aí você chega lá e te dão o pão com manteiga e o café e essa noção de café da manhã antes de ir para o trabalho almoço ao meio dia e meio que jantar depois do trabalho então no próximo vídeo a gente vai conversar um pouco sobre como nesse ambiente de home office meio, assim, grosso modo, né lidar com a sua alimentação de forma em que ela seja coerente com o mundo de escritório e não com o mundo Fabril e que ela seja pragmaticamente viável não necessariamente vegetariano mas o que for você conseguir se alimentar de uma maneira adequada onde ao mesmo tempo você está cozinhando e ao mesmo tempo você está trabalhando e ao mesmo tempo você está tendo que lavar louça e ao mesmo tempo você vai estar tendo que digamos assim responder e-mail, whatsapp, etc ok? então se você está gostando dessa série convidamos vocês a ver os outros vídeos na playlist tanto os de antes quanto os de depois mandar seu feedback pelos comentários são sempre bem-vindos compartilhar com aquele amigo olha só que vídeo legal e dá o like também namastê tchau 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 Legenda Adriana Zanotto